Fala galera, tá começando mais um vídeo Então roda a vinheta Então já vai deixando esse likezinho aqui embaixo Pra fortalecer o canal Lembrando, se você tiver ideias engraçadas e criativas Pros próximos desafios Deixa aqui nos comentários que eu vejo um por um E seu desafio pode aparecer aqui no próximo Chega de enrolação, vamos pros desafios de hoje Pede informação a alguém Mas depois pede pra lhe chamar de mestre Pois conseguiu esse patente no Free Fire Esse desafio eu tô trazendo aqui mais uma vez Porque vocês gostaram bastante E me pediram muito E aí parceiro, beleza? Onde é que fica o... O que é esse? Irmão, tu vai aqui, velho Aí na avenida tu quebra aqui a esquerda Tá lá, tu passa a fome Meu irmão, meu irmão é o quê? Tu vai, aí quebra a esquerda Sim Não, mas tu fala assim, meu irmão, meu irmão Meu irmão é o quê? Meu irmão Fala assim, meu irmão é ali Ah, isso é uma gíria, velho É uma gíria? Não, pô, que quando tu me chamar Tu me chama de mestre, pô Tá ligado? Mestre Porque eu alcancei o nível a patente alta Do Free Fire, tá ligado? Aí a galera tem que te... Quando falar comigo, mestre Aí dá a informação Tá ligado? Sim, é onde? Não, 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 mestre Mestre, é ali Meu irmão já tem um mestre Deus Não, não sou mestre, né? Mas o mestre tá aqui de baixo, né? Aí tu fala, mestre, é ali Sim, é onde? Tá ali, pô Meu irmão Eu sou um poeta, meu irmão Tô aqui trabalhando na minha... Na minha vibe Me tira tudo a... Eita, pô Já te dei uma informação Aí tu veio me tirar de sintonia O cara tem que ligar Porque eu vou agora pra ali Pra gente fazer uma... Uma vibe, meu Aí... Tá mais doido que eu, né? É, meu irmão Segue... Beleza Mas é ali então, anda pra lá, né? É, dá ali, velho Pode escrever, velho Mas fala assim, só mestre Mestre, pra eu me sentir regozijado Fala assim, mestre, é pra lá Somente que eu vou embora Não, a gente é pupilo, velho É pupilo, é? Pupilo Aluno Aluno? É Mas tipo, é do Free Fire, pô Não tô querendo dizer mestre de outras coisas, não É só do Free Fire, é a patente alta, tá ligado? Fala assim, mestre É ali Só pra eu me sentir... Trás, meu Não, mestre É o contrário de mestre, é trás Não, mas tem que ser só mestre, pô Meu irmão Eu só falo... Mas abre a exceção, pô Abre a exceção Fala assim, mestre, é ali Eu não falo a exceção pra mim, meu irmão É? É, é Pô Não vai me chamar o nome do mestre, não? Meu irmão Pra mim você... É um irmão, velho É um irmão, né, velho É, porque a minha irmandade é... Mas meu apelido é mestre Mas qual é o teu nome, velho? Mestre Então, fala mestre Segue, velho Velho não, pô Pra mim é velho, pra mim é um irmão Pra minha chegada, velho Chama de mestre, pô É? Tem que dar informação com o mestre lá atrás, tá ligado? É Fala assim, mestre, é ali Pode ir, mestre Meu irmão, eu vou, velho Beleza, valeu, valeu Cheguei o menino e peguei Pede ela em namoro Pra ver a reação dela Moça Tudo bom? Eu posso fazer uma pergunta? Eu não sei o que eu tô te incomodando Assim Tu quer namorar comigo? Ah, tu namora é? É porque assim, eu tava passando aqui, tá ligado? Aí tipo assim, foi amor em primeira vista Entendê-se? Aí eu pô, ela tá ali sozinha Aí eu Vim aqui, né, perguntar, né? Tu namora é? Mas ele não tá, ele não vai ver não Mas ele não tá aqui Tu tá aqui, como é que eu vou deixar a namora dele sozinha? Ele vai chegar Ele vai chegar, é? Caramba Então deixa eu fazer o seguinte Desculpa chegar assim, isso é porque Quando eu me apaixoto por uma pessoa, assim eu venho falar Deixa eu botar aqui, ó Agora sim Olha pra mim Olha pra mim Mais tipo, vira pra mim Mas tem mais não vou pra falar Hã? Tem mais não que eu tô falando Tem não, eu só queria, sei lá, afirmar nosso namoro Quer não? Nem adianta isso aqui? Hã? Não? Poxa Ah, bom, desculpa aí então Tem certeza? Olha, eu sou difícil, viu? Tá bom Tchau, tchau então Vai na farmácia com uma amiga e depois compra camisinhas Depois volta com a sua amiga numa cadeira de rodas e toda descabelada Essa quero ver Desde que eu postei a anterior, muita gente vem me pedindo a parte 3 E eu achei essa ideia muito criativa Essa pegadinha eu fiz com Marcela, minha amiga Que já participou aqui dos vídeos comigo O Instagram dela vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo Lembrando que o maluco que inventou essas ideias de pepino Foi Rafael Chocolate Aqui do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo Fiquem aí com esse desafio que ficou muito engraçado Opa, moça Boa tarde Tudo bom? Tudo bem É... Vê só, eu queria um... Eu tô meio com... Meio com vergonha de falar, tá ligado? Eu tô com minha namorada aqui Eu tô queria um... Fala aí, amor Azulzinho Você quer remédio ou original? O seu cara o que? Original Original, original, pra fazer efeito mesmo 26,77 26,77 Esse é original? Original Só isso, é barato Com comprimido Com comprimido não, eu quero... Pega quatro pra mim? Quatro Quatro? É, não, um eu tomo hoje, né? Vou tomar agora Não, dois Dois, pronto Pronto, me vê Fica 80 reais e 36 Pronto, pega pra mim Ei, irmão O povo falou que no último vídeo tá muito safada, viu? Foi Foi Não ia pedir vasilina hoje, não Ele tá vindo, então Esse aí é? É V4 comprimido V4 comprimido? Isso Ótimo Ah, é só passar lá no caixa, né? É só passar no caixa, lá Tranquilo? Sobe rápido mesmo Sobe rápido Valeu, viu? Obrigado, hein? Nada Tamo junto aí Calma, mamãe Vai ficar tudo bem Amigo, amigo Amigo Vem cá, por favor Caramba, boa tarde Opa, beleza? Foi contigo que eu... Peraí, deixa eu botar mais pra cá Porque ela tá passando mal aqui Foi contigo que eu comprei um... Um Viagra aqui faz meia hora, não foi, não? Foi Foi, não foi? Tu me atendeu, não foi? Uhum É assim, porque eu vim com ela, tu se lembra dela? Uhum É, ela tá passando mal, tá ligado? Eu não sei o que é que ela tá sentindo Vem aí com ela Você tá sentindo o quê? Olha o tamanho do meninão Olha aqui, ó Aí é broga, né? Não, chega pra ela Chega pra mim, meu pô Ah, ela precisou voltar de cadeira de roda Aí... Aí você quer que eu faça o quê? Alguma coisa que tipo Ou a minha ajuda, eu ajude ela Tá ligado? Porque eu não quero descer, não Fica difícil, né? Fica difícil, é? Rapaz, eu nem sei eu te fazer isso Tá com medo, pô? Chega mais perto, mano Não, não morde, não O meninão aqui tá acordado, mas não morde, não Mas fala com ele, o que é que tu tá sentindo? Eu tô sentindo a escólica aqui Pegou pesado, não tem? Peguei pesado, acho que furou algum órgão, tá ligado? Foi Tem algum remédio que possa ajudar a gente? Tem risco de perfurar alguma coisa? Pode, sei, né? É bom levar ela no hospital, cara No hospital? É Então, mas já que tu me vendeu um negócio pra acordar Vê alguma coisa aí que eu posso abaixar o meninão aqui? Não sei não, velho Tu não sabe não? Não sei não Nenhum remédio, se tu vem com algum funcionário aqui Algum remédio que possa me ajudar Ou algum remédio de dor pra ela? Tu vem pra mim? Vê? Na veia Vê aqui um remédio de dor pra ela, pelo menos, me dá aí Você quer o quê? Pra passar a dor, tá uma dor aqui embaixo Uma dor Vê algum remédio pra dor? Qualquer remédio, vê aí Pai, vou ver aqui se tem alguma coisa Assadura também Assadura, pronto, pra assadura também Um remédio pra dor e pra assadura? Beleza Beleza, eu vou esperar aqui Tá foda aqui, mano Você se empolgou Se empolguei, né? Desculpa, vida Aqui não tem mais nada, não Eu acho que eu perfurei, Ana Acho que eu perfurei Será que eu tô aqui na emergência, hein? É bom É bom, né? Pronto Se começar a sangrar é perigoso É bom Vou ir no médico aí pra ver Vou ir morrer interna Rapaz, aí é cachorro e vela preta, né? Cachorro e vela preta, né? Já era, né? Já era Epa, valeu, bis Obrigadão, bis Obrigadão, bis É nóis, tamo junto Bom, esses foram os desafios de hoje Espero que tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo Que é muito importante pra fortalecer o canal Se você tá chegando agora Não esquece de se inscrever Porque toda semana tem dois vídeos pra vocês Tamo junto É nóis Valeu Falou E fui E fui Tchau Tchau